A opinião de estudantes sobre cotas raciais Turma, atenção! Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder, tá? Esses dois aqui, olha Né? A gente olha pro tom de pele de um E pro tom de pele do outro Todo mundo olhando E agora alguém vai responder pra mim Vocês são a favor ou contra Cotas Cota é quando dá prioridade Pra negros ou pardos Entrarem em concurso e vestibular Eu sou contra Por que você é contra, Filipe? Direitos iguais, todo mundo é igual É? E alguém é a favor na sala? Pode falar, por que você é a favor? Eu sou a favor que por mais que as pessoas Coloquem que todos somos iguais O negro sofre mais preconceito que o branco E tem menos oportunidade de estudo O emprego e o futuro garantido Então você tá me dizendo Que esses dois aqui, ó Suponhamos, gente, turma Suponhamos que Presta atenção Olha só, esses dois aqui, ó Vamos supor, um negro e um branco Os dois são ricos, milionários Os dois são ricos e milionários Eles moram no mesmo condomínio Eles moram no mesmo condomínio Silêncio Eles moram no mesmo condomínio São muito ricos, milionários Esse daqui, ele merece ter cota Pra entrar numa universidade Ou num concurso Só porque ele é negro? Não Nossa, é grave Por que não? Por que sim? Por que sim, você acha? No caso que ele é rico Eu acho que ele não deveria ter E essa volta poderia ser passada Pra pessoas de classe baixa Que não tem como bancar isso Ah, então você tá mudando de opinião Continua a favor? Continua a favor ou não? Vamos lá Vamos pensar diferente, então Ó Esse daqui e esse daqui Os dois são pobres Faz de conta que vocês são bem pobrinhos Muito pobrinhos mesmo Eles moram Faz de conta Num barraquinho de lona Esse daqui Eles moram, são vizinhos Na mesma favela Esse daqui Ele merece ter prioridade? No Só porque ele é negro? Não Não? Não Ah, então eu vou mudar a pergunta Esse daqui ou esse daqui, ó Que tem maior risco De sofrer preconceito Lá na universidade? O negro O negro O negro Ele tem maior risco Numa, ó Se você estivesse andando na rua E viesse De noite Madrugada Viesse esse aqui andando, ó E esse daqui E esse daqui Qual dos dois você ia achar que é ladrão? Viesse Os dois Os dois Tá bom, os dois E os dois Tá Agora escuta Gente, calma Vamos organizar Tá Ó Então Os dois são ricos Ou os dois são pobres Eles não merecem cota Nenhum deles Não Os dois Não merecem os dois Não Eles só merecem cota Se eles forem pobres? Então a cota Deveria ser por pobreza E não por cor de pele? Ah, sim A cota deveria ser Pra quem é mais pobre Ou deveria ser Pra quem é negro Quando é mais pobre De bolsa Sim Tipo Quem não tem condição Como é que Não pode Descrescer a cor Sendo que os dois Não tem condição Mas o negro Não vai sofrer mais É Preconceito Exatamente Mas aí Ele tem que mudar A cabeça da sociedade A sociedade Ó, gente Como que eu vou mudar A cabeça da sociedade Se Esses dois aqui, ó Qual tem mais chance Se passar numa entrevista De emprego Na real Os dois lá Na real De nada Nunca fez nada Na real Então vou mudar Tem quantos Tem mais médico Branco ou negro? Branco Todo mundo concorda Que tem mais médico Branco do que negro? Todo mundo já foi no médico Sim Tem mais Tem mais engenheiro Branco ou negro? Ah, tem mais engenheiro branco E piloto de avião? Tem mais piloto negro Negro ou branco? Não Ah Então Se um dia eu quiser Que nas profissões Se equivalem, né? A questão dos negros E dos brancos Eu tenho que dar Alguma prioridade Pro negro De forma que um dia A gente tenha A mesma quantidade De negro E de branco médico No Brasil No Brasil tem mais branco Ou mais negro? E por que tem mais médico branco? De você Ah, então vocês concordam comigo Que se eu der cota pra negros Eu tenho uma chance maior De corrigir um erro histórico Lá da escravidão E eu tô tentando fazer Ficar o mesmo tanto de Médicos, engenheiros, advogados Negros e brancos? Sim Então dar cota é muito ruim? Dar cota pra negro? Não Não Vocês estão mudando a opinião Toda hora Depois desse discurso Eu vou perguntar de novo Ana 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 Você acha que Tem mais Ah, o Felipe tá soprando Aqui no meu ouvido A gente tem mais bandido Tem mais gente presa Branco ou negro? Negros Negros Tá, por que será que as pessoas São bandidas, né? Porque eu não vou cuidar Pra elas Pode ser Pode ser E aí se você tem que alimentar A família Eu vou se fosse um Eu vou se conseguir Alimento Ah Alguém Ô Ana Você viu o que aconteceu Com o Vini e Júnior? Não Viu? O que você achou daquilo? Fala pra mim Se você estivesse lá na galera Você ia zoar também? Não Henrique Me diz uma coisa Essa questão das cotas Para negros e pardos Não seria uma forma Assim da gente Corrigir Um erro No processo histórico A questão da escravidão Que o Brasil Ele tá devendo Até hoje, né? Os nossos antepassados E tentar dar mais oportunidade Porque é nítido Que os negros Eles A maioria dos pobres São negros A maioria dos presos São negros E você acha que A cota não seria uma forma De tentar Corrigir esse erro histórico? Qual que é a sua opinião? Mas o que que muda Você dar uma cota Para Para o negro Se você Igual ele falou Você vai dar uma cota Para um cara negro Mas ele pode ser rico Ele pode ter vindo De um lugar melhor Mas ele tem que ser tipo Você tem que ser preto Para você ganhar alguma coisa Não Para mim você tem que Tipo Ser uma pessoa que sofreu Dedicante Que tipo Vem lá de baixo Que está tentando Ter uma vida melhor A cota seria Para dar uma oportunidade De quem teve menos chances Não é Você pensar que Só porque ele é preto Ele tem que ter mais direito Que o outro É porque Que você falou também É que eu sou um ser humano Chega a falar isso Até parece que eu estou Estou sendo racista Mas não mano Se você é preto Se você é branco Se você vem de baixo Tem que ter uma condição Tem que ter uma cota Para você O negro Para você ter uma opinião Porque Se você tiver uma opinião Que só Mesmo sendo certa Se você tiver uma opinião Que pouca Que a minoria defende A beleza Vai todo mundo Todo mundo vai te julgar Vão montar em cima de você Não, mas você está errado Não é possível É, pô Tipo, seria a sua cabeça Você acredita Isso é do Eloísio Tipo, eu não tenho Eu tenho uma Eu não penso igual a Ela Aí Você pensa igual Você vai vir aqui me julgar Não Tá Eu não estou ofendendo Deixa eu perguntar uma coisa Para vocês Então vocês são Vamos ver se eu entendi A favor das cotas No entanto Para as pessoas Que tem menor Condições sociais Por que Uma pessoa De menor condição social Ela deveria ter Uma Oportunidade a mais Qual que é a diferença Dela por Porque ela não tem Muitos recursos Para estudar Mas ela tem a mesma capacidade Não sei É que tem escola Pega escola particular Ó Tem cadeira Acolchoada Ar-condicionado Tem projetor Para você Tem Ver vídeo Para Aí beleza Não julgando Aqui ó Você escreve Mas você não vai aprender A mesma coisa Você não vai aprender Porque lá O conforto é menor Querendo ou não Alguém trabalha aqui? Você trabalha? Eu Quem trabalha? Você? Eu trabalho Você também trabalha? Vocês acham que o O filho do rico trabalha? Não Depende Se trabalhar Ele trabalha para o pai E ainda recebe Um salário A mais Então ele se prepara melhor Para o vestibular Por exemplo Sim Se prepara melhor Sim Mas são duas Uma pessoa que é pobre Ela não tem condição De pegar Fazer um cursinho Não tem um ensino Tão bom Igual de uma pessoa Que é rica Agora Se eu sou rico Eu posso ir lá Fazer um Um Bernolino Um Trom Posso fazer umas paradas Mais avançadas Até pagar Para você passar Isso Até pagar Para você passar Paulinha particular Aí se o rico não passar Ele tem condição De falar o que? Não passei Mas você pode Você pode ver Que hoje em dia Quem faz um FMG Um FRJ É rico É né mano É Porque o pobre Não está conseguindo passar Porque consegue pagar Aí vai lá O pobre Não consegue pagar O pobre estuda de manhã E a tarde vai trabalhar Trabalhar À tarde Volta dez e meia Da noite Tem filho às vezes Tem filho às vezes E não consegue estudar Agora O pai que ele é filho de rico Ele vai ser sustentado Pelo pai O que ele precisar Os pais dele vão dar Ou seja Ele não vai precisar Tirar o tempo dele Tipo Para trabalhar Porque a mente dele O tempo dele Vai ser só para estudar Só para estudar Só para estudar Então tipo assim É uma oportunidade Que eles têm a mais É uma ferramenta Que eles têm a mais A dificuldade de pegar De sair de casa Cinco e meia da manhã Pegar um ônibus lotado Para vir para a escola Para ir para o trabalho Voltar Eu não sabe Suado Eu estou todos os dias De segunda a sexta Eu acordo às cinco e meia Saio da escola Às meia de vinte Para estar no trabalho às uma Saio do trabalho às seis Chego em casa às sete Estudo até às onze horas da noite Caramba Então aqui Parabéns Para concluir galera Me fala uma coisa Já que nós não somos ricos Eu acredito que Nós não somos ricos Milionários Não temos tantas condições Como que a gente pode fazer Para a gente chegar Onde a gente quer Sinceramente Dedicar Dedicar Porque sem isso Você não leva a lugar nenhum É dedicar E tipo assim Falar Tipo Eu tenho um sonho Chegar aqui para o lugar Você tem um sonho Beleza Mas corre atrás Fala Eu só tenho um sonho Se você não correr atrás Fica adiante Você tem um sonho Mas você não corre Você tem que botar Você tem que zamiar Você tem que correr atrás Seu sonho Porque é muito fácil Ele fala Mas também Praticamente Eu falo a mesma coisa Estudo também Porque Se eu quiser Mesmo que eu não tenha Um celular Por exemplo Eu que eu não tenho um celular Eu posso ir na biblioteca Da escola Pegar um livro E estudar sobre a geografia Sobre a história do Brasil Por exemplo Boris Fausto Boris Fausto é um dos livros Que falam sobre A história do Brasil completa E tipo assim Eu posso Posso saber tudo ali Para passar no concurso público Por exemplo No militar Ali no Boris Fausto Ou por exemplo No Lígia Terra No Lígia Terra É o livro de geografia Que eu posso também Estudar tudo sobre a geografia No Brasil Tem livros ótimos, né? Hoje em dia Os pessoal só querem saber De celular Computador No livro O livro Pode ensinar até mais Do que no celular Porque no Google É muito mais a ideia Da pessoa Colocou ali na internet Entendeu? Eu quero fazer um desafio aqui Para finalizar Fala para mim Qual profissão Que vocês têm desejo de ter E daqui uns anos Nós vamos conversar Para ver se vocês conseguiram Qual que é o seu sonho? Eu quero entrar como sargento Ano que vem No exército E terminar como superficial Amém Fala Henrique Eu sou veterinário O que? Veterinário Que gracinha Que gracinha Dentro das suas armadas Uau Então tá bom Nós vamos conversar daqui uns anos Tá? E você? No passo Policial rodoviário federal Beleza galera Obrigada Falou Esse é o Eric Do primeiro Reguinho Silvio Lobo Ô Eric Você é a favor ou contra Cotas Para negros em concursos? A favor Por que você é a favor? Porque a nossa sociedade Ela foi estruturada Pelo trabalho escravo E pela discriminação Das pessoas negras Então por mais que eles Fiquem batendo na tecla Que nós somos iguais Na teoria nós somos mesmo Mas na prática não Um exemplo disso É que nós temos Uma população periférica gigante E a maioria dessa população Periférica é negro Além deles serem expostos A violência diariamente Eles também não tem acesso A educação Na maioria das vezes Para entender que é errado Fazer aquilo Então a cota seria uma forma De impulsionar De igualar as estruturas De igualar as estruturas Porque não adianta Você dar oportunidades iguais Agora Sendo que as pessoas Não são iguais Sim Os brancos estão Aí lá no futuro A gente talvez Teria corrigido esse erro Na nossa sociedade Os brancos estão assim Os negros estão assim Sim Não adianta você dar Oportunidades iguais Sendo que eles não são a mesma Não estão iguais Sim Então as cotas São oportunidades de igualar De igualar Ok Pode ter No futuro poderia ser melhor Aí a gente poderia um dia Ter igual quantidade As profissões mais altas Que tem um salário mais alto Os negros também São de pessoas brancas Sim E as profissões que ganham menos São de pessoas A maioria negra E no futuro a gente poderia Impulsionar Essa equivalência Joia Muito obrigada Ok Terceiro ano Escola estadual Silvio Lobo Digam pra mim Vocês são a favor Ou contra A cota Para negros e pardos Em concursos E universidades E por quê? Quem vai falar? Eu não sei se eu sou a favor Ou contra Eu sou muito meio ameia Mas eu acho que tipo assim Por que existe uma cota Sendo que eles podiam Desde o início Sugerir estrutura Ter um ensino melhor Ter uma qualidade de vida Muito melhor Do que eles Criar uma lei Para resolver erros Que eles podiam Desde o início Ter reformado Eu acho que é muito mais Do que você Criar uma lei Para querer reformar Algo que você já fez Errado desde o início Tentar desde a raiz Desde a educação Infantil Você acha que a educação É uma forma De mudar? É a educação Ou a forma Que é tratada Desde o início Eu acho muito errada Você quer uma lei Para reformar Algo que você errou Sim, mas tem gente Que acha que é a favor, né? Fala pra mim Quem é a favor? Você é contra, Mário? Ou é mais ou menos? Mas eu não sou Meia bem também Pode jogar no favor De isso, né? Pra mim Tipo Não vai adiantar Ele criar uma lei De cotas raciais Porque é como Se tivesse duvidando Da capacidade Normalmente Do negro e do pardo Conseguir chegar Ao nível superior E conseguir ser Um médico renomado Então assim Na minha cabeça Eu desrespeito Porque é igual A Giovanna falou Se tivesse uma educação Preparada Desde o início Desde a creche Desde o primário Ensino fundamental Não teria que ter isso Passar pelas cotas raciais Eu sei que é uma questão Social Eles estão querendo Consertar o erro Que aconteceu no Brasil Mas não é desse jeito Que eles vão conseguir Resolver a questão Alberto Você acha que Essas cotas Poderiam ajudar O Brasil A ficar equivalente O número de médicos Brancos e negros Porque atualmente A maioria dos médicos São brancos Você acha que a cota Ela colaboraria Pra gente poder Equilibrar um pouco isso De ter Equivalente Mais ou menos A mesma quantidade De engenheiros Médicos Advogados Brancos e negros Se a favor Então Se a favor Explica Explica Alberto Você se beneficiaria De alguma forma Por essa cota Pode falar Mas alguém Gente Alguém É contra A cota Querem falar Meninas Então tá bom Obrigada Fala Samuel Ah Eu sou a favor Da cota Da periferia Não pra negro Porque Querendo ou não Se você pôr Não Vou falar que é um racismo Mas é um preconceito Porque eu tenho A mesma capacidade Que um branco O mesmo intelecto Tenho a mesma coisa Não muda nada O que muda É eu me dedicar A estudar Só que Tipo Ah Beleza Eu sou da periferia Eu vou ter mais Vou ter oportunidade Porque não tem como Eu concorrer Com um cara rico Pai Filho de um deputado De um vereador Não tem como Mas eu tenho a mesma condição Não é porque eu sou negro Que eu vou ter um intelecto Abaixo que o seu Porque tipo Se você for olhar Na história do Brasil Não teve nenhum presidente negro Isso aí Porque não é a questão De ai Oportunidade É questão de dedicar Tá ligado Ah eu quero ser tal coisa Dedica Pô Vai atrás E corre Você veio da periferia É que nem É chegar e falar Pô Você é um branco Você veio da periferia Você vai ir no mesmo lugar que eu Eu vou ter mais direito que você Só porque eu sou negro Você passa pelas mesmas lutas Tirando só a parte do racismo Você passa pelas mesmas dificuldades Financeira Fome Frio Essas coisas E ai Não muda nada Eu tenho o mesmo intelecto Da mesma forma Que você Só que Ah eu não sou muito a favor Dessas contas não Davi Aqui é primeiro Regue 2 Eu queria a sua opinião Sobre a cota Para negros Em concursos E universidades O que você acha Sobre isso? Professor Eu tenho uma Uma ideia Que é meio difícil Falar isso Hoje em dia Porque Não é só a juventude Mas o ser humano Hoje em dia Julga muito Um branco Falar sobre isso Porque Qualquer hora Menos hora Mas se um branco Falar que Que é a favor Eu sou a favor Eu como eu Com todo respeito A minha Minha cabeça Minha ideia Eu sou a favor De que mesmo Branco Mesmo negro Que venha da periferia A cota deveria ser Para a periferia Dos que Que recebem Também Como eu posso dizer Que são salariados Que recebem Por exemplo 1.300 reais Salário mínimo Hoje Não dá Dá para uma pessoa Viver Dá Mas é muito Escaço O salário Então Eu sou a favor Da periferia Ser Só que é meio ruim Um branco Uma pessoa da minha Cor dizer isso Porque Pode ser que me julguem Parecer que você Quer se favorecer Parecer que por eu ser branco Eu não sou a favor De negros Mas não Eu sou a favor Do ser humano Do ser humano Da periferia Do ser humano Que tem mais necessidade Que tem mais necessidade Da cota Sou a favor da pessoa Que tem a cota Porque Tem muitos ricos Negros Que tem mais Não oportunidade Mas sim Mais Mais dinheiro Mais poder Do que muitos Brancos pobres Ok Muito obrigada Porque se você for Que tem mais necessidade Que tem mais necessidade Que tem mais necessidade Obrigado.